Oi gente, tudo bem? Eu estava com preguiça de fazer mil de novo kkk. Então eu resolvi ver quantos prints eu tirei para vídeos no ano de 2022. Fiz a continha lá na calculadora, não sei se vocês sabem, mas eu coloco a quantidade de prints tirados na descrição de todos os vídeos longos. E o resultado foi de 23.233. Um número muito esquisito kkkkk com apenas dois números, mas ok, isso foi sem os memes, então foi mais que isso kkkkk. Era isso, espero que tenham gostado. Quanto será que tirarei em 2023? Bem, no final do ano a gente descobre kkkkk. Amo vozes, beijo.